E não nos deixeis cair em tentação, mas trai-nos do mal, amém Comeu tudo? Hã? Vou botar pra frente? Veio o negocinho aqui ali Hã? Veio o negocinho ali, deve apertar? Hã? Hã? Quando é que chegou? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendita sois vós